Copa do Mundo chegando! É isso aí galera, dia 20 do 11 começa a Copa do Mundo do Catar. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações aqui e vou te ensinar a criar uma aplicação para você trazer dados automáticos aí em tempo real dos jogos da Copa do Mundo. Você pode trazer os jogos, você pode trazer os times, você pode trazer informações dos jogos, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender tudo isso. Meu nome é Gutemberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu soltar aqui no canal. Bora lá, sem enrolação, vamos para o vídeo, bora lá. Bem, aqui a primeira coisa aqui pessoal, que a gente tem que ter em mente é a nossa API, né? A API, eu encontrei essa API aqui gratuita, tá? Essa API é gratuita, ela está aqui no GitHub. Quem criou essa API foi esses caras aqui e eu já procurei algumas coisas aqui em relação a limites, tá? Limites de chamadas, limites... Eles informaram aqui que não tem limite. Eu não sei qual é a pretensão dele não colocar limite, ele colocou aqui qual o limite e ele falou que é sem limite. Está gratuito aí, tá? Então enquanto está gratuito você pode utilizar aí, tá? Eles só pedem para entrar em contato com eles e enviar o endereço da aplicação, tá? Se você criar uma aplicação aí, envia para eles aqui o endereço e talvez rola uma conversa aí com eles, tá? Beleza, vamos lá. A primeira coisa aqui na nossa chamada é o seguinte. Você precisa registrar, tá? Você precisa registrar na API deles e é bem simples, tá? Você vai puxar, você vai pegar esse endpoint aqui, ó, no formato post, tá? E ele já lhe dá aqui a chamada toda. Você só vai copiar aqui essa chamada, clica aqui duas vezes aqui, ele vai copiar, tá? Você vai vir lá no Bubble, vai instalar esse plugin aqui, ó, API Connector, se você ainda não tem, tá? API Connector. E aqui está as nossas chamadas aqui. Eu já fiz as chamadas aqui, tá? Vamos aqui. A nossa primeira chamada é a chamada do token, tá? Essa chamada que eu chamei de token, que é justamente essa chamada aqui, tá? Que é para você registrar a sua aplicação na API deles. Então, eu coloquei aqui o nome Copa 2022, iniciei uma nova chamada aqui. Como a gente copiou, você vai vir aqui, ó, importar uma chamada do curl, tá? Você clica aqui, é só colar aí essa chamada aqui que você copiou aqui, tá? E ele vai vir assim. Ele não vai, na verdade, ele não vai aparecer aqui, porque vai estar em get aqui, tá? Você altera isso aqui para post, beleza? E aí você vem aqui e copia o JSON aqui, ó. Esse aqui, tá? Só esses dados aqui. Você copia, beleza? E cola aqui no corpo, tá? No body. Você cola esse aqui. E aqui eu coloquei como dinâmico, mas... Como é para você registrar a aplicação, você pode simplesmente registrar a sua aplicação. Ele vai retornar um token, tá? Esse aqui, ó. Esse e-mail já existe. Eu vou colocar aqui mais um para ver se a gente consegue aqui. Vou iniciar a chamada. Beleza. Deu certinho aqui. Ele me trouxe aqui o token. Esse é meu token. Você pode vir aqui no raw data. E aqui você pode copiar ele, tá? Copia ele aí. Beleza? E... Opa, não salvei. Nossa, e agora vai ter que botar outro. Ó. Eu não salvei ali a chamada. Veja que ele deu chave duplicada. Isso é por quê? Porque aquele e-mail já existe lá na base de dados dele, tá? Então, eu vou colocar aqui mais dois. Só para a gente salvar aqui. Na verdade, eu já criei o token aqui. Eu já tenho um token, tá? Eu não vou fazer isso, não. E aqui tem um login. Após você se registrar na aplicação, você precisa fazer uma chamada de login, tá? Que é do tipo post, tá? Ela está aqui, ó. E é essa chamada aqui. É só você fazer a mesma coisa. Copia esse curl aqui, tá? E no corpo da chamada vai ser esse aqui. Você vai enviar o e-mail e a senha. Que é justamente o e-mail e a senha que você cadastrou nessa chamada aqui, na chamada anterior, tá? Está aqui, login. Assim que você loga, ele te dá um outro token aqui, tá? Ele te dá um outro token aqui para você ter acesso aos dados, tá? É a partir desse outro token que você consegue ver os dados dos times dos jogos, tá? Então, vamos fazer juntos aqui agora uma chamada aqui dos times, tá? Dos times. Está aqui a chamada de times. Você vai vir aqui agora e... É a chamada do tipo get. Você simplesmente vem aqui, copia aqui essa chamada. Vamos lá. Eu vou criar aqui. Importar. E agora eu vou colar. Beleza. Ele já criou aqui a minha chamada. E aqui vai estar o nosso authorization, que é o quê? e o token. O token é o token que retornou do login, tá? Não é o primeiro. É o do login. Você vai vir aqui, copiar o token e colar aqui, ó. Para eu ver. Beleza. Colou aí. Aqui, essa chamada para a gente trazer os times, tá? Vou botar assim, times 2, que eu já fiz essa chamada. Demorou um pouquinho aqui. E aqui a gente inicia. Deu tudo certo. Ele retornou aqui os times, tá? Eu não vou criar isso aqui, que eu já tenho essa chamada. Foi só para demonstrar para vocês. Beleza. Aqui a gente já traz os times. E agora os jogos. Como é que a gente traz os jogos, tá? Aqui também tem as nossas chamadas, tá? De todos os jogos. Os matches, tá? E aqui tem algumas peculiaridades, né? Algumas chamadas. São quatro endpoints aqui diferentes. Aqui ele traz todos os jogos, tá? Ele traz todos os jogos. Aqui ele traz pelo ID do jogo, tá? Pelo ID do jogo. Ah, e pelo dia aqui, tá? Pelo dia do jogo. E aqui é pelo jogo. Esse endpoint é pelo jogo. Beleza? Que tem o ID do jogo aqui. E ele traz também, tem endpoint pela data, tá? Pela data do jogo. É esse aqui. Eu fiz. Ah, e pela data é somente esse aqui é o corpo, tá? E você vai colocar a data que você... Isso aqui é para você fazer um filtro. Se você quiser fazer a chamada pelo filtro, pela data, você vai colocar isso aqui. Tá? Esse é o corpo. Eu criei essa aqui, que é trazendo os jogos. Simplesmente os jogos, tá? Você vai copiar aqui. Tá aqui a nossa chamada. Vim aqui no curl. Colar novamente. Mesma coisa da chamada anterior. Você vai colar o seu token aqui novamente. Lembrando o token do login, tá? E vai dar certo. Beleza? Eu já tenho aqui os nossos jogos. A nossa chamada já veio aqui com os jogos, tá? Ele traz todos os dados aqui. E agora vamos para a criação visual no Bubble. Beleza? A gente vai vir aqui para o design. Aqui eu coloquei simplesmente uma bandeira. Aqui é para você, se você quiser, colocar essa ação aqui de criação, tá? Para você criar o usuário, tá? Você cria ali. Coloca esse campo aqui como um action. E aí você coloca nesse botão aqui. E a mesma coisa no login. Se você quiser entrar... Você pode fazer somente um, tá? Você faz só um cadastro, que é o cadastro da sua aplicação. E dentro dessa aplicação você exibe os dados para os usuários, tá? E como é que a gente vai exibir? Bem, vamos lá. Aqui tem um grupo Teams, onde a gente vai trazer todos os Teams que estão na Copa. E aqui a gente vem aqui, ó. Aqui eu coloquei um grupo repetidor, tá? Grupo repetidor você encontra aqui, tá? Repeating Group. E aqui tem um grupo repetidor. Vamos lá. O que é que a gente vai buscar aqui? Deixa eu apagar esse aqui. Você vai vir aqui, ó. Get data. Get data from external API. E agora você vai buscar a API que você criou. Copa. Ué, deu uma travada aqui. E aqui está a chamada que a gente acabou de fazer. Teams, tá? O Content Type não está privado, não sei porquê. Mas você pode deixar dessa forma. Vai vir aqui em More. E tem aqui, ó. Data. Aqui vai estar todas as informações. Ele vai sugerir que o tipo de conteúdo é do Teams Data. Tá certo. Aqui dentro, eu coloquei somente a bandeira, tá? Coloquei uma imagem. Peguei uma imagem aqui. Coloquei aqui. E aqui eu coloquei o nome. Se você vir aqui dentro, você vai colocar corrente de sales Team Data. E aqui vai estar todos os dados fornecidos pela API. Tá? Que é o ID do time. O nome em inglês. Tá? E esse nome aqui, eu acho que é na língua mesmo. Eu não entendi bem. Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê o Teams? Se você vir aqui na chamada Teams, ó. Na resposta. Tem aqui, ó. Não me fala. É em peça. Deve ser o nome em peça, tá? Beleza. Vamos lá para o design. Você bota o nome em inglês. E ele vai ficar assim. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está trazendo todos os times que estão na Copa do Mundo. Tá? 2022. Beleza. A gente já trouxe informações. Agora, a chamada de jogos. A nossa chamada de jogos já está pronta lá também. Aqui eu criei algo mais detalhado. Nós vamos colocar um grupo repetidor. E agora, é do tipo jogos, tá? É a nossa chamada aqui, ó. Jogos, tá? Ela não tem parâmetro nenhum. Não tem nada. Somente o authorization e o content type. Você vai vir em um grupo repetidor. Buscar essa chamada, tá? Copa 2022. Da mesma forma que eu fiz ali. Eu vou... Deixa eu apagar aqui. Você vai vir, ó. Get data for external API. Vai colocar Copa. Aí, jogos, tá? Data. Observe como é que vai vir primeiro aqui. Vamos... Eu vou primeiro exemplificar o que é que tem aqui nesse grupo, tá? Bem, no grupo aqui tem o quê? Eu criei um grupinho aqui, em linha, tá? Com a bandeira do país, o nome do país, o placar do país, tá? Aqui um X. Aqui o placar de fora. Mesma coisa pro outro lado. Como se fosse casa e fora, tá? E ele apresenta justamente dessa forma dentro da API, tá? Aqui se você vier parente grupo de jogos data, vai ter o home flag. Home flag é o quê? A bandeira do time de casa, tá? Se você procurar aqui, tá aqui, ó. Cadê? Home flag. Tá? E a mesma coisa pra o nome do país. Vai estar aqui, ó. Home team em inglês, tá? Aqui, ó. Home team em inglês. Você puxa esse parâmetro aí. E aqui nós temos o home score, tá? Que é o placar do time de casa. E a mesma coisa você vai fazer pra o lado de cá. Só que agora é away, tá? Away, que é fora de casa. Você vai buscar aqui, ó. Away score, tá? Aqui vai ser o away team em inglês. Tá aqui. Away team em inglês. E aqui a bandeira do time do país de fora. Vai ser away flag, tá? Você procura aqui. Away flag. Beleza. Aqui abaixo eu tô puxando a data do jogo, tá? Mas se você... Ele nos dá esse parâmetro. Se você observar aqui na chamada. Vamos lá, aqui, ó. Na resposta. Ele nos dá esses parâmetros aqui, ó. E tem aqui, ó. Local date, tá? Local date. Ele traz o horário do jogo local, tá? Do jogo lá no Qatar. Então... E dá também o horário em péssia aqui, tá? Tá vendo? Bem malucão esse horário aqui, né? Beleza. Ele nos traz o horário. Ele traz outros... Vários outros parâmetros aqui, como a bandeira, como a gente já usou. E beleza. Vamos lá. Agora, aqui eu tô trazendo o horário do jogo, tá? E vamos dar um preview. Preview aqui nos jogos. E aqui agora a gente tem os nossos jogos, tá vendo? Senegal, versus Holanda. E aqui são os jogos todos da primeira fase, né? Lógico. Veja como é que tá o dia 21 do 11 às 13 horas. Isso aqui eu já converti para o nosso horário aqui no Brasil, tá? Como é que eu fiz isso? Bem, eles nos dão o horário local. Então, eu só fiz formatar, tá? Eu formatei aqui, ó. Eu coloquei mais horas e diminui 6 horas, que é a diferença de horário do Brasil para o Qatar. então menos 6 horas e formatei ele como data customizada aqui. Eu coloquei dia a dia, mês a mês, ano a ano, hora e minuto, tá? Então, ele ficou. Eu vou apagar aqui isso aqui para você ver como é que vem a hora, tá? Corrente de céus, jogos data, tá aqui, local date. Vamos lá. Se eu colocar aqui agora, veja os jogos, é 7 horas da noite, tá? Lá no Qatar. Aqui é horário, lembrando que é horário do Qatar, tá? Então, vamos retornar aqui para deixar ele formatado da forma do nosso horário aqui, tá? Isso aqui, você pode criar alguns aplicativos, você pode criar um aplicativo somente para visualizar, ver informações, mas você pode criar um aplicativo de bolão também, tá? Você pode trazer esses jogos para dentro da aplicação, você cria eles todos logo via API, todos os times, bandeira, você cria ele dentro do seu banco e aí você cria uma página específica para você trazer as informações em tempo real, tá? Então, vamos lá. Aqui já está todo formatado, formatado com o nosso horário. Se a gente ver aqui, ele está bem desordenado, né? E uma coisa interessante que eu não sei o porquê, mas cadê o primeiro jogo? O primeiro jogo é é catar aí. Cadê? Cadê? Olha, está bem bagunçado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na API e aqui agora em data a gente vai colocar um filtro, tá? Deixa eu colocar aí filtro. Ele não me dá lá diretamente na API para já trazer filtrado. eu acho que seria uma boa solução seria trazer filtrado, mas ele não trouxe. Então, aqui está aqui, local date a gente vai colocar descendente, não. E agora? Agora sim. Agora os nossos jogos está filtrado, ele está trazendo certinho aqui na ordem. dia 20 a 1 hora da tarde é o primeiro jogo que é catar e Equador, tá? Aí tem Inglaterra, Irã no dia 21. São 3 jogos esportivos, 4, são 4 jogos esportivos que eu vou ter no dia 21, tá? 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 4 horas e 4 horas. Dois jogos ao mesmo tempo aqui. Mas é isso. Aqui você pode fazer várias coisas ainda, tá? Você pode trazer aqui, ó, a gente tem a classificação, tá? Você pode trazer a classificação aqui por esse endpoint. Você pode trazer a classificação via grupo, tá? E a classificação geral. Então, tem muita coisa aqui nessa API, API gratuita, tá? Então, você pode ver informações dos jogos, tá? Esse aqui, ó, retorna as informações dos jogos, tá? Então, você pode colocar um algo, um botão para você clicar nesse jogo e abrir algo e trazer todas as informações referentes a esse jogo. Então, tem muita coisa aqui nessa API. Vale a pena. Eu não sei até quando ele vai ficar de graça, todas as chamadas. Realmente, não sei. Eu achei no GitHub. Vou deixar para vocês aí na descrição o link para vocês criarem suas aplicações. E, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve que me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau.